E já cá estamos para jogar o Jukebox com o André Henriques, com o Isaías, preparados para estar um frente ao outro. Preparadíssimos, o Isaías também já está preparado. Eu não sei quem é que vai ganhar, mas qualquer um dos dois que perca será triste, porque os vossos percursos obrigam-vos. Ele já está com um ponto de avanço só pela confiança. Só pela confiança. O jogo é fácil, vocês vão ouvir músicas destrocidas, carregam no botão para tentar adivinhar. Se não conseguirem, dão a vez ao vosso oponente. Se conseguirem, ganham pontos. Um ponto, se acertarem no artista ou no título. Dois, se acertarem nas duas coisas. Ah, ok, 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 arriscado. Vamos lá a isto? Vamos a isto, vamos a isto. Vamos à primeira canção. Então, vamos lá então, escutar o primeiro tema. Ah, eu sei o que é isto, mas eu não conheço. Ah, já sei o que é. Eu já sei o que é. Isto é uma mulher que é. Isto é tão fácil. Não sei. André, tu és DJ. Isto é tão fácil. Está numa turnê mundial. Está esta noite. Está esta noite. Não, não. André, queres sentar? Sei o que é, desculpa. Está numa turnê mundial. Beyoncé. Com? Será que são dois pontos? Não, não vou lá. You can break my soul. Vamos ouvir. Exatamente. Um ponto para o André. Um ponto. Zero para o André. Um ponto. Um ponto. Eu subi, eu subi. Está esta noite a tocar, penso que na Bélgica, se não me engano. Eu só queria tocar no sound. Vamos ao próximo? Senta ao próximo. Bora. Vamos lá. Oi, Isaías. Bruno de Carvalho no beat. Será que é Bruno de Carvalho no beat? Brincadeira até a hora limite. O tema, como é que se chama? Espreme? Ele espreme, mas não se chama espreme. Vai tentar os dois pontos. Mais uma tentativa rapidamente. Não, não conseguiste. Vamos ouvir. Castigo. Castigo. Bruno de Carvalho, se quer o que tu é. Empatado. Um igual. Castigo. Castigo. Espreme. É um castigo. Não é nada, não é nada. Vão ser nossos convidados muito em breve. Vamos a mais um tema então. Aqui está. Um igual. Ui. Ah, eu sei o que isto é. Espera aí lá. Já sei. Frozen? Ah, não. Não? Sei. Não é Frozen. Não sei. Isaías, quer sentar? Ah, eu precisava de mais três segundos de música. Eu não preciso de mais nada. Está no cinema neste momento. Pequena Sereia. Não sei nada. Estou falando da canção e artista. Artista. Sereia Tavares. Ah, mas isto é em versão... Pois. Zero pontos. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Zero pontos. Cale Bailey. Part of your world. Quem tem crianças em casa. Fui esta semana ver. Fui também não tenho. Fui esta semana ver a Pequena Sereia ao cinema. E não adormeci. Atenção. Vamos ao próximo. Isto é contigo. Isto é... Já sei o quê? É que tu não, mas ele disse isto. Isto é muito bom isto. Não, não. Agora chega lá. Foi o concerto que eu ouvi. Eu ouvi este concerto este ano ou ano passado? Foi ano passado. André, isto passa muito. Passa muito na cidade. Passa muito na cidade. Está, temos de ligar ao El Artavares. Um que está aqui a caíste. Está-se passando essa vergonha? Olha as cápias. Ninguém carrega-as? Não sei, não sei. Vamos. Zero pontos. Vamos ouvir. Péssimo. Miseráveis. Eu nunca chegava lá. Eu nunca chegava. Eu nunca chegaria lá. Há um ano estava ela no Pauquim de Rio. Há um ano. Pouco menos do que um ano. Vamos ao próximo. É agora. É a última. É a última para desempatar. Está a tocar. Parece-me português. Não sei. Sei que não basta pedir perdão. Desculpa lá, mas eu agora por acaso... Também não o foste lá? Desculpa lá, mas já fui. Eu mais do que não posso dizer. Desculpa lá, mas não posso dizer. Não, isto é Diana. Qual a Diana? Lucas. Com que tema? Vamos ouvir, será a Diana Lucas? Desculpa lá. Ele desculpa... Sim, não é? O pós, para o Izex. Tem a vantagem, claro. Não eu a dizer ali. Eu a dizer desculpa lá, desculpa lá nada. Não eu a dizer. Eu sei que não basta pedir perdão. Eu sei o que é isto. Estás a ganhar dois-um? Já ganhou, já acabou o jogo. Já ganhei dois-um. Ganham o Izex. Mas, daqui a pouco, eu vou arranjar uma forma para termos aqui, eles podem arranjar daqui a pouco. Está bem? Está combinado? Foi este o Jukebox desta noite. Até já. Até já. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL